Olá, seja bem-vindo e eu quero te fazer uma pergunta para começar tudo. Como que está a sua energia hoje? Agora, nesse minuto, se você fosse um celular, imagina que você é um celular, qual a carga de bateria que você está nesse momento? 100%, 90%, 50%, quase morrendo já quando o celular já está pitando 20%, 15%, 10%. E aí, como é que está a sua energia agora? E ela é compatível realmente com as atividades que você fez durante o dia? Ou será que você está com um monte de gente aí sofrendo sem energia, sofrendo de exaustão, cansaço, dia após dia e achando que isso é normal? Pois é, se você quer melhorar o seu nível de energia, tenho algumas dicas para você agora, 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 agora. Então vamos lá? Primeira dica. Imagina um celular, não sei se você já encarregado o celular em diferentes lugares, assim, né? Não só na sua cidade, mas dependendo de onde você carrega... Eu vi isso quando eu morei na Austrália. Demorava muito para você carregar na Austrália, mais do que aqui no Brasil. E eu achava interessante porque o pessoal que morava lá comigo também sentia isso. Então a gente parece que demorava muito mais com o celular para carregar. E eu não sei o que acontece, porque eu não entendo daquela energia, mas às vezes parece que a gente também tem isso. Tem coisas que a gente faz que energizam mais a gente, deixam a gente mais disposto. E tem coisa que a gente faz que deixa a gente menos disposto. Então, por exemplo, uma coisa muito importante é a sua alimentação. A gente precisa de alimentos para ter energia. A gente precisa de alimentos, né? Para ter disposição. Só que, dependendo do tipo de alimento, você não vai ter tanta disposição. Por exemplo, se você come muito carboidrato, isso é como se fosse a tomada da Austrália. Né? Dá para entender, né? Você tem energia, mas ao mesmo tempo você fica tão cheio... Você já reparou quando você come uma feijoada lá na sexta-feira? Ou aquela macarronada da sua mãe, da sua tia? E você fica mole depois só pensando em dormir? Pois é, teoricamente o alimento te dá energia. Só que esse tipo de alimento, quando você tem uma alimentação muito excessiva de carboidrato, você acaba também ficando mole, te dando sono. O seu corpo gasta muito tempo para digerir aquele tanto de carboidrato. E isso te dá lezeira mesmo, né? Cansaço, sono. Então, é muito interessante prestar atenção nisso. Aí você... é bom que você... Eu não sou nutricionista, tá, gente? Não sou da área. Sou fisioterapeuta e coach. Mas é bom que você procure programas de reeducação alimentar que você consome menos carboidrato. Hoje em dia, inclusive, a alimentação que eu sigo, a gente faz muito jejum também. E eu particularmente percebo meu corpo trabalhando melhor depois que eu comecei a fazer períodos de jejum, mas procure alguém para te orientar com relação a isso. Não faça por conta própria, tá? É importante que você tenha uma orientação para troca de alimento, né? Se você come muito açúcar, enfim. É um ponto aqui que eu estou chamando a atenção para que você comece a prestar atenção na sua vida, tá? Então, para você lembrar que isso faz diferença na sua energia. A segunda coisa são os outros tipos de alimento que você consome, mas que não são comida. Que são alimentos para a sua mente, para o seu estado psicológico. Então, tipos de programas que você vê, tipos de livro ou revista ou sites que você lê, né? Programas que você vê, livros que você lê, conversas que você tem, pessoas com as quais você convive. Então, são pessoas... Repara aí que existem pessoas que você conversa e a pessoa você fica animado quando você conversa com ela. E existem outras pessoas que você conversa e a pessoa te deixa assim desanimado. Então, isso também é um tipo de alimento. Também é essa a diferença de você ir conversar com alguém e sair como se fosse uma tomada aqui do Brasil que a gente já sai elétrico e tal, que o celular carrega rapidinho. E outros tipos que você vai ficando meio, sabe assim, parece que te suga. Então, é muito, muito importante também para você prestar atenção nisso. E a outra coisa que eu vou chamar atenção agora... Ah, só para falar, avisar logo. Terça-feira, às 21 horas, vou fazer uma live. Toda terça eu faço uma live aqui, às 21 horas, falando sobre esse tema que a gente fala aqui no vídeo. Então, se você estiver vendo esse vídeo antes de terça-feira, às 21 horas, vem acompanhar, porque a gente faz uma transmissão ao vivo e você pode tirar suas dúvidas. E aí eu vou conversando com você, é o momento para a gente interagir e conversar. É um momento muito, muito bom, então vem também, tá bom? Última coisa que eu quero falar no vídeo de hoje, amanhã eu vou falar mais detalhes, é sobre... a gente acha... no celular funciona assim. Quanto mais a gente carrega, né, carrega e depois economiza, mais energia a gente tem. Nesse aspecto, a gente ser humano é diferente. Então, você precisa sim ingerir energia, digamos assim, seja por alimento, pelas informações boas que você consome, mas também gastar. É muito interessante, porque se você não gasta energia, você, de alguma forma, não tem mais energia. É como se você ficasse pesado também, digamos que excesso de energia, seria mais ou menos isso, vai te deixar muito cansado. Então, você precisa movimentar, né? O movimento, ele gera energia. Então, se você estiver cansado, algo que ajuda muito é sair para fazer uma caminhada, andar um pouco, né? Principalmente isso, sair para conversar. Em vez de ficar muito parado, só dormindo, 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 talvez o que você precise mais é movimentar um pouco, ver coisas diferentes, sair, conversar, porque isso vai te dar ainda mais energia, tá bom? Três dicas de ouro, que se você prestar atenção e seguir, você vai ver como vai mudar a sua energia. E aí, eu te espero amanhã, ou hoje, ou enfim, né? Se você estiver vendo isso depois de terça, você pode voltar no Facebook, ou no Facebook, que vai estar o vídeo lá, tá bom? O vídeo, o Facebook é Projeto Viver de Verdade, se você estiver vendo em outro canal. Então, acessa lá, porque vai ser bem, bem, bem interessante, tá joia? Então, é isso. Se você gostou, está assistindo aqui comigo, muito obrigada, né? Por chegar aqui ao final do vídeo. Muita gente larga no meio, mas você chegou aqui. E eu quero te pedir um favor. Por favor, por favor, por favor, curta, compartilhe. A gente precisa disso, porque para fazer com que as mídias sociais entendam, né? Que esse conteúdo é de valor. Então, você curtindo, marcando os amigos, compartilhando, faz com que esse material se espalhe para mais pessoas. Posso contar com você? Muito, muito obrigada. A gente se vê, então, na nossa live aqui no canal, em tudo que você precisar, tá bom? Um beijo!